Acesse milhares de vídeos e guias únicos para cada campeão e mais de 1500 missões dentro do jogo O sistema do More Legends vai analisar suas partidas, vai achar onde você está bem ou achar seus erros e dizer como melhorar em diversos pontos Então se você quer melhorar a cada dia que passa no League of Legends, siga o primeiro link na descrição do More Legends e se junta com a comunidade com mais de meio bilhão de jogadores Não fique para trás, melhore sua gameplay e busque ser o melhor E lá vamos nós O seu boca de boeiro, o que você está esperando para participar do meu site e ganhar a caixa de surpresa, maluco? Olha só, o Alexandre Guerra ganhou a caixa de surpresa do meu site, então você pega o esqueleto na descrição, participa do seu orteio Participa da roletinha lá e das cartinhas que você gira, pode ganhar skinzinha, mano, volta lá que é sucesso e vamos que vamos Fala galera, Rodinho aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez, mano, acabei de habilitar esse skin aqui de recadinho fliperama aqui na Ferrodinho Ferrodinho que está rumo ao Platina 3 Conta maravilhosa, conta maravilhosa, conta alegria, conta do momento, conta do futuro, vamos que vamos aqui Na rotation, na famosa rotation, tá bom? Bora que bora Let me see, let me see, what, what are you doing? What, what, what can I do? What are you, what are you doing? What are you, what are you, what are you, sei lá, velho Lá, vambora Bom, estamos de recadinho aqui, estamos contra um Graves, tá? O pessoal pediu para eu pegar recadinho aqui com a skin do, do fliperama aí, vamos ver esse skin, eu nunca vi esse skin, velho Ih, hi, 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 hi Nossa, hard flash Segura a midi que tem ganho aqui Uhuhuhu Bora, não quero saber de fofoca não, vai logo, moleque Vou começar aqui, que os caras vão achar que eu vou começar no blue, né, recadinho Mas vou fazer uma interferência, vou fazer uma mudança Vou fazer uma mudança aqui, rapaziada, bora Vai, tenta aí o carniz Obrigado Muito obrigado Bora de aqui, vamos de assim De aqui, aqui é bom Gira com o Q, né, a foice E aperta o W, esse círculo vai encher sua vida e vai dar dano Bem simples, bem prático, jogar de aí carinho, tá bom E o meu E corre O primeiro inimigo que eu colidi É, vira, 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 vira Kaquita, né, bora que bora Graves é o campeão que faz muito rápido a Jum'er, começou lá no Red Então, eita, uma larda no top Véi, meu Vamos ver o que a gente apronta aqui Bora Vamos ver o que a gente apronta aqui Dá pra dar um gank nesse cara antes de babar, Zé, mano Sem querer meter o louco Mas já metendo Cadê essa carniz Opa Ah, ele roubou meu blue Acerta o machado, caralho Tá bom Cara, pra esse cara ter Ido no meu blue Das duas, uma Ou esse cara tá vendo minha lá Ou alguma coisa tá errada Ninguém faz Red e vai dar invidia no meu blue, véi Esse cara tá muito cachorro, mano Ele tá aqui Tá bosta, né, mano Bora Seu desgreta Já botou ele pra base Bora que bora Tem que comprar botinha Como ele tá de predador, né Ah, não sei que a botinha não deu fique lixo Eu já não vi, mano Se a botinha não deu fique lixo Ele fez o certo de ir no meu Na minha Na minha Na minha jungle Mas achei estranho Na moral Porque eu vi minha bot lane Até o blue ficar amarelinho Aqui a vida dele Bom, se liga Eu posso Muito bem voltar pro top, tá Mas eu tenho que fazer minha jungle Se não fizer minha jungle Esse cara vai roubar tudo aqui Vamos que vamos Usar um W E como a gente não tem blue, né E como se a gente tivesse Ele tinha acabado Recarim é o campeão Que você não Que você não pode gastar Depende da mana que você tem Você pode gastar Porque às vezes você gasta muita mana Na jungle, tá bom Então vocês fiquem espertos aí Cara, essa voz de robô Que esse Recarim tem, mano Tá me bugando Parece que eu tô jogando de blitz, cara Eu vou morrer Eu vou morrer Fica na frente aí, ô carniça Ih, vai morrer Eu tive que ter pego o brown, cara Eu trolei Cara, eu não tô aguentando a voz Desse campeão aqui não, velho Essa voz de robô dele Sinceramente Rapaziada, eu não tô aguentando Essa voz de robô Desse campeão aqui, mano Nossa senhora Essa skin tá me irritando Ainda bem que pra vocês Fica mais baixinho O gameplay Pra mim fica alto Depois na edição eu abaixo Provavelmente o Gracie Vai roubar meus Aquaman ali, ó Tem que dar mais um gank nesse top Que o cara vai voltar O flash dele, mano Não, ele não roubou Aí, ó Olha lá no bot lá Tá vendo? A gameplay envolvente lá Ah, aí os cara trollou, né? É, mais uma aqui pro greve Aí fodeu Agora fodeu de montão, velho Vou esperar um pouquinho, rapaz Ah, mano Na moral Pô, mano Gastei até o meu Até o meu Meu ghost aqui, cara Pra você gankar um Um Mawzahar no top Ainda mais um Mawzahar, velho Você tem que O cara que tá no top Tem que tirar esse escudo dele Ainda mais que eu tô de Jekarim Se ele não tirar Que eu tô de Jekarim Ainda mais que eu tô de Jekarim Dá banana, entendeu? De onde você flash Bota sem SS Ah, mas ele tá jogando muito safe Vai começar, ele tá jogando Nossa Ainda tá perdendo no farm Nossa, esse mundo é muito ruim, mano Fodeu Vou fazer o seguinte Bora Tem muito o que fazer, não Fazer meu head Não vou mais no top, não Esse cara é uma mula, velho O cara formou 37 em 7 minutos Pelo amor de Deus E é um Dr. Mundo também, né Eu já dei uma kill pra ele Se ele não se criar Pode largar a mão, velho Meu, o Graves tá lá de novo É, é aquele negócio, né Rapaziada Por que o Graves tá no bot? Os cara tá fightando mais ou menos aqui Aí o Brown vai pra cima O Brown não é bull Já vi que foi pra cima dos caras Entendeu? Já foi pra cima dos caras Na hora de startar, né Viu que o Graves tava chegando Tem um Graves aqui, ó Tem um Graves aqui, ó Oriana 2 kills Muito bom Ótimo Os cara agora trollou igual meu time Trollaram na mesma sintonia Ah, mano Pelo amor de Deus, cara Tá bom, morreu Pegou head? Pegou head Tá worth Tá bom Eu tive que startar com o ult Não Tipo Se você não tem um head Starta com o ult E eu vi que a Lissandra também não tinha mana Trollou Então por isso que deu bom Com a graça de Deus Dá pra fazer um dragão? Dá, dá pra fazer um dragão O Graves vai fazer a rotação topside Vambora Não usa o golpear aqui Já que eu vou pro dragão, né Bora que bora Nível 7 Oh, maravilha Gostosinho Pegamos nível 7 aqui com o Zileão Famoso Raul Seixa Ó, saiu fé Só pode sair fora Pode sair fora Cara, tem um Graves no top, mano O Graves tá forçando bastante gank Uns gank que, tipo Ah, é que o Malzahar tem ult Aí tá, aí deu bom, aí deu bom Tirou o escudo Tirou o escudo do Malzahar E aí não tem como gankar um mundo, né Que tem ult Você tá fudido, velho Bora, nível 7 A baseada a gente tem o item da jungle A gente tem que correr pra fazer o item da jungle logo Lá tem bastante controle de grupo A gente faz o passo de mercúrio, lógico E mais uma pink Vamos que vamos Cara, seguinte Eu consigo daivar com o recarim muito fácil É que eu não teve muita oportunidade de fazer isso Por que o cara me roubou Eu tive que mudar um pouco da minha rotação Deixa eu puxar isso aqui Esse cara tá batendo Tem que usar meu app pra poder chegar mais perto do cara ali Tá suave Tá, Greaves tá conseguindo descendir de farm Mesmo farm que eu Nível 7 Só que cadeado ele tem 3 kills a mais, mano E ele tá indo pra bot side Ele tá indo fazer aquele aronguejo Ele vai fazer o seguinte Aquame nas aronguejo Não tem porque ele tá fazendo aronguejo Se não tiver ward aqui Não, ele foi pro bot direto Acho que ela trollou de novo Vamos fazer aronguejo O... O arauto aqui então Não tem ward aqui Então tá suave Olha que legal Você bate nas costas do... Do... Do arauto E o bagulho não vai Meu Deus do céu Velho Olha isso aqui, mano Mano Você bate nas costas do bicho O bagulho não vai, velho É muito bugado, mano Olha lá, olha lá Tá suave O pué agora Pra gente correr um pouquinho mais Ninguém levou ter um Daqui dois minutos Vai ter o brelele Foda-se Vamos de arauto aqui mesmo, mano Foda-se Vambora Bater um pouquinho aqui Aí, ó Na próxima vez que eu gankada Dá bom já Meu... Ah, era fio Ah, eu usar reloginho Não deu, mano Mas ia chegar o mozahar também, mano Leve esse mid aí, pai Esse mid não é esse top Deixa eu ver aqui Vai cair um Vai cair um O... E o que ele vai fazer? Ele tem... Ah, ele tem... Ele tem útil Ele consegue segurar, hein Muito bom Muito bom, mano Muito bom Hum... Dá pra morrer Trollou Aí você trollou, fio Era só... Era só limpar os minions, velho Era só limpar os minions Esse cara trollou, velho Ela tem muito AP lá Eu vou fazer Sem blood de prima, mano Bora, baseado O... O... O Gray está forçando muito O gank E está acertando os ganks Tipo A hora que ele Vai gankada dando certo Os ganks que ele está dando Tá ligado? Eu vou direto pro bot E ele está nível 9 também Tem esse detalhe Tá bom Provavelmente com esse gank Que eu dei Mas toda hora o Gleave Está aqui, cara Hum... Aí, pode esquecer, fio Apesar que se eu voltasse Eu ia matar Mas eu ia morrer Por favor, Regalinho Mota alguém Meu filho Eu posso fazer nada, fio Tem dragão morrendo Pelo amor... Pelo amor Por que eu vou trocar Com o meu gol desse Hum... Eu vou tomar stun Muito obrigado Tá ótimo Mongói é você Vamos lá Morre e coloca a culpa Nos outros Bom, tem dragão no bot Eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer meu head Vou descer pro bot de novo Apesar que eu acho que o Gleave está lá O D.I.B Acho que o Gleave está solando lá Não, estou não Estou não Então dá tempo De eu fazer isso daqui Bora correr lá Ou na verdade Como se ela está na toa Não, vou lá mesmo Eu queria forçar esse mid Pra cair o mid Tá ligado Mas o Gleave está lá O Gleave já fez Uma montanha A... A... A Lissandra está descendo Deixa a Lissandra Deixa a Lissandra vir Deixa a Lissandra vir Show de bola Vou deixar meu head Não vou usar meu head Porque é o seguinte Se a Lissandra vier É, né, pai? A gente usa o E Bom, o Gleave morreu Eu precisava voltar A base Fechar meu semblante A gente tem tudo, velho É só brilhar Boa, até que enfim Todo mundo Fui pra cima Sem medo, hein, pai Porque na hora Que eu fui gankar Várias vezes Perdi meu tempo Tá suave, rapaziada O joguinho tá pra nós, mano Bom O Gleaves lá tá forte Tá, mas O Will não tá forte A Lissandra tá forte Tem controle de grupo Com o Brown Então por enquanto O jogo tá de boa Pra nós Bora Vou dar de base Rapidinho Cara, gente Se a gente Rotacionar pro top Dá bom também, mano Sem querer meter o louco Vamos fazer o seguinte Vamos fazer esse item aqui Depois eu meto um relógio Relógio não Um anjo guardião Eu não tenho nada De armadura Se esse Gleaves Ia bater em mim Vai bater seco Ele ou o Israel Ele pegou nível 11 Tá protegendo o top Vambora Cara, se eu fizesse também Um Uma trindade Também ia dar bom pra caralho Oh, meu pai Mazar tem um item Dr. Mundo tem semblante Igual eu Vai tomar dano Igual eu Mas o cara morreu no bot Ai, jazé do pé do frango Né, mano 3x3 Perderam lá Pudeu Vou proteger isso aqui Caiu o bot A baseada Tá de boa Não quebraram esse aqui Quebraram o bot Já a gente se esperar O Gleaves Ele vai entrar Na minha jungle Agora Acho que dá pra entrar Aí, mano Aí, ele trollou Aí, ele trollou Eu vou deixar aqui Nossa, meu ping Subiu muito, velho Deixar aqui pra Jinx Que era um hipercal Ela vai carregar a nós No late game, mano O Gleaves trollou Hard Hard, hard, velho Bom, tem ult ainda Pra dar um dive, hein Se eu quiser, hein Tem um dragãozinho também Acho que eu vou fazer o seguinte Eu vou forçar o bot Se eu forçar o bot Os caras vão ser obrigados A proteger isso aqui Tá ligado? Deixar o push pra cá, ó Já era Nosso bot tá puxado Alguém vai ter que vir aqui Nesse tempo que os caras Tá vindo aqui Eu faço minha jungle O que a gente faz o O dragãozinho Já tem um Grey Indo pro bot De novo Jinx, Jinx, Jinx Ah, mano Jinx foi fazer o red Ô Jinx, mano Não se faz isso, cara Esquece o red, mano Já era Já era Já era O Grey O Grey Tá solando o dragão Tem que fazer A Lissandra tem ult Provavelmente Não tem que fazer, rapaziada Aquilo lá é deles, mano Ai, tá zoninhando o bagulho Hum, tem que ter Deu bom, deu bom, deu bom Deu bom, deu bom, deu bom Eu queria ultar os dois Pra dar free nos dois, mano Mas deu bom Eu vou fazer o seguinte A Jinx vai ficar forte Se eu der peel pra ela Junto com o Zina Ela não morre E ela tá ficando livre Na teamfight Então vai tá bom pra nós No late game, mano E Zilkalecou Sim Por isso fui Bora que bora Vamos rápido Vamos correr rápido aqui Bom, agora a gente tá Com um pouco de armadura A gente vai fazer o O capacetinho Pra nós correr Ó o Graves entregando Toda a vantagem que ele tinha Sobre mim, mano Tô 419 Ele tá 653 Ele tinha uma vantagem Muito absurda No early game Ele cagou o early game dele Tá ligado Ele cagou o early game dele E outra coisa O Graves ele tá pegando Muito farm Das lanes também Que eu tô percebendo Ele tá tirando Farm das lanes Que alguém poderia farmar No lugar dele Isso aí é bom pra nós Nossa senhora Quanto dano, velho Aí tá bom Rapaziada É o seguinte Toda vez que você tiver Um Zillian Uma Kay Ou uma Lulu Você estarda, tá? O que é isso, cara? Meu char parou, mano Opa Meu char parou, velho Meu char parou What the fuck Bom, tem um item aqui Segura, rapaziada Segura, segura O Dr. Mundo se matou Sendo que a gente não pode Faitar sem a Jinx, cara Não se pode Faitar sem a Jinx, cara Não pode Faitar sem a Jinx, velho Bom, agora a gente tem O reloginho do Anjo Guardião Vamos fazer um Anjo Guardião agora E depois uma Trindade, mano Como esse jogo tá muito complicado pra nós Eu quero fazer essa Jinx ficar forte A Jinx já tá forte Tá com o quê? 75% de crítico 85% Tá worth Lá tá com uma Luvinha aqui, ó Cara, se a gente puxar Se o bot puxar Ah, o bot vai puxar pra eles Tem que catar Se a gente puxar, rapaziada A gente pode A gente pode dar caldo de barão Lá naquele bot Se o bot puxar, né Duas wards lá O pessoal tira Se eu tiver esse de trinagem Também tinha dado bastante dano Porém Poderia morrer muito mais É porque esse aí vai ter um item Que é pra dar dano, né No lugar de uns itens Que você poderia startar No caso eu O Dr. Moon tem que startar Mas esse early game Tá gostosinho Start, o Zila não tem ult Agora eu volto Entenderam? Tá worth Grevis não morreu Não tem como dar uma call De barãozinho Se ele morrer agora Tem Suave Tá trunks Tem barão Tem dragãozinho também Do vento Vou fazer o seguinte Deixa eu ver se tem red Eu vou botar de base Rapaziada A gente precisa pegar Esse red aqui Pega red E vem DG Dá nada não Bora Dá nada não Bora que bora Essa wide aqui É minha Rapaziada Isso Vai quebrar Não Fia Vem Vem aqui Vem aqui Mas o Zila tá no bot A verdade é que o Masal Tem que ter P Ah A monadinha que tá dando B De novo Perdemos mais um dragão É foda Aí os caras falam Você não fez nenhum dragão Mas porra Vocês tem que me ajudar Rapaziada Nossa Calecou Pega aqui Vamos pegar aqui Deixar essa menina crescer Mundo Dá B O Moza vai dar split Muito bom Ele deu TP Agora o Moza tem TP Você pode trocar com a gente Aqui 3x4 A DG Tem que entrar dentro do Corville Entra no Corville Tá bom 800 Muito bom Pegar assistência Tá worth Bora Aqui eu vou aqui Ah Eu smitei primeiro Bora dragão 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 Mete o pé Suave 6x14 Só com as assistências Rapaziada Tá vendo Quando você não faz um recarim Que é move speed Aquele recarim Que se você não comba Morre Aqui é alegria Bora Bom A gente tem anjo guardião Agora na base Não tem bosta Vamos pegar aqui o sapo Tá vendo Essa desgreta Dessa Oriana Que foi xingando Eu poderia voltar Pra cima do Graves E matar ele Aquela hora Poderia Mas acontece que Na hora que ela lutou Eu já tinha gastado Meu E Meu E acabou Não tinha como voltar Na fight E eu não saberia Eu não ia saber Que ela ia ultar Entendeu rapaziada As vezes pode acontecer De eu voltar E ela não tá Não acertar o ult Eita Que isso cara Que isso Ainda bem que eu vou fechar O range guardião agora Pertei sem querer aqui Ele até não precisa disso Tá ligado Bora Bora pro jogo Bora Bom A gente tem bastante dano Tem armadura Tem essência mágica A gente tem como chegar perto dos caras A gente tá cachorro Vamos fazer um Uma trindade agora Só pra gente ficar Com dano né rapaziada Ficar com CDR né Se a gente fechar a trindade Com os itens que a gente tá A gente fica com 45 de CDR Tá bom Com as runas que a gente tá também Puxa as 3 Sem fight Apesar que eu acho que se fightar E o Zinan der move speed pra Jinx Ela mata todo mundo Sinceramente Mata todo mundo Ela tá 14 e 7 Tá vendo Deixa a skill pra Jinx Chega no late game A Jinx carrega Hyper carry Tá vendo Enquanto eu tiver pegando assistência Com essa build minha de Recarim Que tá tanque de inicio Não é tanque assim Não é entre aspas Dá dano Então 6 e 1, 14 Participei de 20 kills De 32 E quando eu tiver assim Cachorrão A Jinx vai brilhando Chega no late game Aqui a gente faz uma trindade Só pra Pra cá aqui destacar Vambora Tem barão Tem tudo A gente vai puxando as 3 Vai chegar as 3 ao mesmo tempo Olha no mapa Eles tão vindo comigo Eu deixaria Ficaria lá No mid Nível 16 Muito bom Show de bola Protegendo aqui a carniça Aqui né Deixa eu puxar o mid A baseada Deixa eu puxar isso aqui Não tem blue Mas tem barão Ixi O Mozart Johnson matou lá Ainda mais o nosso Nosso campeão Nosso campeão de guerra O nosso pupilo Levamos A torre Levamos a torre Tá O barão tá acabando A gente não fez muita coisa Com o barão não Falar pra vocês Puxamos Quebramos na surquitinha Pra quebrar na lane Eu acho que eu não morro Não Hum Morri sim Até o ult Ah Não dá pra ultar Cara Muito Muito stun Velho Hum Aí fodeu É azedou É tipo F1 Ó Vamos de trindade A gente precisa urgentemente De CDR Velho Boa Reca Boa o que? Entreguei Não Fui proteger Você Zileão Se não tivesse entregado Nem seria LOL Eu fui proteger O Zileão Você vê como é que é as coisas Deveria ter deixado O cara morrer Aqui não pode morrer A Jinx Rapaziada Se a Jinx morrer A Zé do pé do frango Isso Tá trollou Trollaram Show de bola Waze do bot puxado Vai matar o maluco Muito bom Jinx 40 segundos Tem dragão Oceano Cara O jeito é só puxar mesmo Rapaziada Tem que fazer não Essa Oriana Fedorenta Tóxica Não vou nem mudar Pra vocês verem o lixo Que a gente tem Essas podridão Fazer esse aronguejo Que aí vai ficar Com o move speed Pra nós aqui Graves tá aqui Com 33 minutos De partida Tem que esperar Que se nascer Ah meu filho Sai daí Bora Vou pegar um nível Na frente Do Graves Se eu pegar um nível Na frente Deles Eu consigo trocar No smite Eu não posso morrer Também Esse cara pode Solar de boa A Jinx Ela salve muito fácil O dragão Se eu aparecer No bot Eles podem dar Calde barão Entendeu Então eu não posso Aparecer lá Aí trolou Meu pai amado Meu pai amado Ah GG GG pelo top GG pelo top Falou Filho 9217 Gente Leve isso aqui Logo Aqui ó Aqui ó Tamo cachorro Aqui também Ó Vamos puxar as duas Então Repórter Oriana Tóxico Pelo amor de Deus Para de falar Xingar Encarniça Fedoreta Bom rapaziada Se liga Vamos ver o nosso Deu no total Fizemos recarinha Que você builda Tanque com corredor Um pouco No early game Com os itens De botinha Do predador E o nosso capacete Dos vikings Eu vou honrar o Zinho Mas ele jogou muito bem Apesar da Jinx Ter jogado bem Mas o Zinho Jogou muito bem Na minha opinião Foi o que fez a Jinx Crescer também um pouco E eu também Dei deixado um pouco As kills Para a Jinx Olha Ele formou 13 K de gold No mid Ele fechou 3 itens Família Vamos mandar um salvezinho Pessoal que participou Do meu site Girando as cartinhas Tá bom Pega o cupom Tá na descrição Se vai girar as cartinhas Se não ganhar salve Você tem que ganhar Taxa surpresa Então vamos lá Salve o Douglas Salve o Wellington Salve o Jafunção Salve o Daniel Salve o Clever Salve o Guilherme Dias Salve o Coach Guilherme Maciel Salve o Daniel Veiga Salve o Coto É nossa amiga Tamo junto Eu fechei 6 itens Era só ir para a base E fechar a trindade Tá vendo Você tem bastante dano Não tem tanto dano Mas tem dano Porém você consegue Estartar muito melhor Com esse ricarinho aqui Salve o rapaz Então é isso Beijo no coração de vocês Tamo junto O pessoal tá aqui na live Mas eu não vou fechar a live não Pessoal As vezes acho que eu tô Por exemplo Tô gravando aqui Mas acho que eu vou fechar a live Mas não vou fechar a live não Tá bom Então é isso Minhas redes sociais Tá na descrição Meu site tá na descrição Pra vocês participarem Pra ganhar prêmios As redes sociais Tem Twitter Instagram e Facebook Só brota lá Que é sucesso Fechou Outra coisa Tem também aí Na descrição Tem os meus dois canais Meus canais aí Que eu jogo Free Fire Tô quase mestre E tem também Meus melhores momentos Da live Vocês podem brotar por lá Os melhores momentos assim Que eu pego E coloco lá Uns videozinhos mais curtos De 13 minutos por aí Tá bom Um beijo no coração de vocês Rapaziada Vamos junto Misturado Valeu Fui